Então, foi tranquilo. Oba! Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Academia Nuzoji. Hoje estamos aqui com o nosso querido CFK, Claudio Kiala, que é o fundador da Soba Store e Soba e Music. Quem estiver online já sabe, se tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer, façam nas nossas redes sociais da Academia Nuzoji, claro, que vai aparecer aqui e podem perguntar o que quiserem, mas atenção, há nada de bifes aqui ao vivo. Perguntem o que quiserem para participarem da nossa conversa. Eu tenho aqui um pequenino resumo do nosso convidado, que eu vou ler para quem não conhece, ficam já a saber. O Claudio Fernando Kiala, não sabia que era Fernando, não descobri nas minhas pesquisas, é autor do livro Perdidos na Escuridão e fundador e CEO da marca Soba, que tem várias áreas de atuação. Atua com plataforma de e-commerce, a Soba Store, a Soba e Music, plataforma digital de venda e distribuição de música e ou CDs. Também é rapper, conhecido como CFK. Ou seja, a tua carreira de rapper, CFK, eu sei que já existe, long, long time. Eu só não consegui isso, eu só não consegui perceber a partir de que ano, 2006? 2006, sim. 2006 também foi na altura que tu eras, não sei se o nome é o ideal, cartunista ou fazias banda desenhada? Foi mais tarde, já estava em Miami, foi em 2012. 2012, ah não, seis anos de diferença é boa. Mas agora estou bem curioso, o que é que te fez entrar para o mundo do rap? Vários fatores. Eu acho que um deles foi o facto de que eu já escrevia, embora tivesse uma inclinação maior para a prosa, prosa e quando em vez de poesias. Então o esquema de versos e estrofes já era algo muito presente em mim. E eu acho que o rap foi o estilo, o primeiro é que em termos vocais não sou exatamente as melhores pessoas, ou com as melhores habilidades vocais em termos de melodias. Então o rap era o único estilo, com exceção, se calhar, na altura, se calhar o Kuduro, que dá mesmo a liberdade de expressão, mas nunca fui muito virado para o Kuduro. Então o rap era o único estilo que, de certa forma, abraçava tudo isso. A liberdade de eu poder usar estrofes, a coisa de poder falar como tiver de falar e não precisar de ter exatamente uma habilidade melódica para fazer arte. e depois com algumas influências da música que eu ouvia, que era maioritariamente rap e rock. E quando tinha rock existia alguns segmentos específicos. Tínhamos, por exemplo, o caso dos Linkin Park, que juntava muito rap e rock. Era a poeta de solos. Então tudo isto acabou contribuindo para eu sentir-me confortável o suficiente para entrar para arte. E depois haviam exemplos muito próximos. Eu tinha, e eu digo sempre isso, o Cadáver acabou sendo uma das maiores influências, membro dos Calibrados, porque já na altura ele frequentava a minha casa, é amigo do meu irmão, na altura era só amigo dele, e então eu olhava para ele já como uma referência. E então foi isso que, de certa forma, acabou por me impulsionar a tentar a carreira. Tu sempre escreveste as tuas letras, ou seja, tu rapavas o que escrevias. Exatamente. Não era... Ok, ok. Isso requer bastante prática, principalmente na composição. Sim, de certa forma, sim. Acredito que existam pessoas que têm já isso de forma muito natural. Eu acredito que são daquelas que desenvolveu. Mas, sim, requer muito, requer paciência, requer estudo, requer entender. De certa forma, sim. Hoje já saem letras de forma mais natural, mais fácil, mas então pode ser que nem me leve tanto tempo. Mas isso depende muito da complexidade do trabalho, do que se quer atingir. E isso durou 2006 e continua? Até agora, sim. Tu não deixaste de ser rapper? Não, não. E tu és rapper, mas continuas a fazer uma carreira ou fazes naquela de, pronto, não um desporto, uma espécie de hobby, não é? Sim. Hobby não é. No entanto, eu costumo dizer que eu faço... Ou em paralelo. Eu faço dentro do meu tempo. Faço dentro da minha liberdade, quando sinto necessidade de fazer alguma coisa ou pegando um projeto específico. imagina que eu decida agora trabalhar num álbum, então eu vou tratar aquilo como um projeto. Tenho os meus deadlines, tenho as minhas tarefas para fazer e tudo mais. Então, quando eu estou trabalhando num projeto específico, meu ou de outra pessoa, obviamente que ele tem a atenção que deve merecer. mas, de uma forma geral, eu não tenho um business plan para a minha carreira artística no que toca a metas a longo prazo sobre o que é que eu devo alcançar enquanto rapper. Eu não tenho a dizer, olha, em 10 anos tenho que ter 6 álbuns ou tenho que atingir os x números de shows ou alguma coisa. Isso pode surgir na execução de um projeto. Por exemplo, o meu próximo álbum está a ser executado e eu tenho metas naquilo que são o número de streams, o número de clipes que vou gravar, o número de músicas, um elenco de artistas com quem eu quero trabalhar. Então, nestes casos específicos eu tenho, sim, metas. Eu já ia-te perguntar, porque eu quando pesquisei um bocadinho no YouTube para ver principalmente os videoclipes, eu reparei que normalmente tu cantas a solo. Sim, sim. E eu disse, ok, se tu estás nesse mundo desde 2006 a bué e tens acesso a muitos cantores, em várias áreas, não só no rap, mas, por exemplo, acabaste de mencionar todos os nomes que há soba em musica. Ah, não estávamos a conversar antes de começar mais pessoal, mas estávamos a falar sobre vários cantores que há soba em musica, trabalha. Exato. Ou seja, tens uma oportunidade de criar coisas completamente novas. Exato. Para quem não é amante do rap, como eu gosto, mas não estou sempre a pesquisar, me poderia chamar a atenção, ok, fiz. O CFK cantou com a Celda e criou algo completamente fora da caixa, e novo. Exato. Isso seria boé, fixe, tipo, acontecer. Com certeza. Eu acho que há três, pelo menos três intervenientes nessa história. Tenho eu, tenho os artistas com quem vou colaborar, e depois tenho o público. O público acaba sempre sendo o maior beneficiário, porque não tem esforço nenhum vai receber um produto trabalhado. Depois temos os dois, que temos a questão da agenda, temos a questão de encontrar aquilo que funciona. Eu não vou chamar a Celda para fazer qualquer coisa. Eu acho que para certos artistas, se eu tiver a oportunidade de fazer trabalhos com certos artistas, deve ser algo que vale a pena, e de preferência que não tenha feito antes, ou que não se pareça a nada que eu tenha feito antes. Então, acaba existindo todas essas questões, mas que, em alguns casos, acontecem. Vou dar um exemplo. Já acho que em 2008, 2009, já tinha partilhado o palco com artistas, pelo menos referências no que toca ao cenário do hip-hop, não só nacional. Estamos a falar do Valette, estamos a falar da Zagaia, do Cool Clever, de N pessoas do género, do Watt e de várias pessoas, mas que, por exemplo, não têm videoclipes. Então, as pessoas vão ver as músicas online, mas, por exemplo, não têm videoclipes. Eu partilhei o palco com a Celda várias vezes, em shows dela, em shows meus, mas nós nunca gravamos nada especificamente. Eu já fiz, já estive, por exemplo, já fiz um freestyle, em que eu cantava e o Kiako tocava, e depois cantou, mas em cenários privados. Então, para mim, como artista, é fantástico que eu vou tendo essas experiências, mas nem sempre o público acaba tendo acesso a isso, ou pelo menos o público todo. Então, é bem relativo, porque eu tenho os meus próprios objetivos, enquanto artista, que é, para, gostaria de estar no mesmo palco que alguém, como também gostaria de criar com alguém. E isso acontece muito em várias ocasiões. Então, essa carreira que vai sendo feita em paralelo, também te permitiu, claro, estudar, não é? Sei que foste estudar para a Miami, mas fugiste de uma universidade aqui em Angola, que nem mencionaram, para ir estudar a Miami. Exato. Por que é que isso aconteceu? Bom, na altura, eu, quando comecei a universidade, eu, para já, eu entrei para a universidade com 16 anos. Então, era muito novo e incerto do que eu queria fazer da minha vida, honestamente. Tinha algumas, tinha o típico, gosto muito de números, gosto disso, gosto de física e tal. Tinha uma noção do que é que, de uma forma geral, podia fazer na altura e decidi fazer engenharia de telecomunicações. Muito por, era a última opção e eu sabia que não queria fazer informática. Então, de repente, estava a fazer engenharia de telecomunicações, apaixonei-me por programação e era a minha cena. E depois surgiu a oportunidade de estudar em Miami. Foi meio que, não estava, não estava nos planos, surgiu a ideia de ir para Miami e quando eu já estava a fazer, estava no meu segundo ano na universidade cá e começava a descobrir uma habilidade ou, pelo menos, uma paixão específica para a gestão. E, então, eu achei que, se calhar, devia fazer algo parecido. No entanto, não havia muitas opções cá em termos de algo surpreendente, um curso de gestão de uma universidade específica que não fosse o que nós estamos habituados a ver. E, então, de repente, surgiu Miami na minha vida. Na verdade, dos Estados Unidos, de uma forma geral, eu fui para os Estados Unidos, fui para Atlanta primeiro, onde era suposto estar um ano, a fazer um ano de inglês, por acaso, numa universidade de engenharia. A maior parte dos cursos eram técnicos devidos para a engenharia. Eu fiz o meu curso de inglês, mas só durante três meses. Testei, tentei fazer o TOEFL, que é o teste de inglês para estudantes internacionais, para tentar ver onde eu estava, porque o TOEFL era um teste crucial para entrar para uma universidade. E, na minha primeira tentativa, tive o suficiente para aplicar em várias universidades. E comecei a aplicação ali mesmo. E o que aconteceu foi que, como eu já estava nos Estados Unidos, e acho que era por volta de fevereiro, na altura, porque eu fiz o teste do meu primeiro, no princípio do segundo mês, as aplicações meio que estavam todas fechadas e todas as outras universidades sonham a aceitar-me para janeiro do ano a seguir. E uma única universidade, em Miami, especificamente, ainda tinha vagas para aquele ano, que foi a Barry University. Então, eu nunca fui para os Estados Unidos com a intenção de viver em Miami. e eu fui porque era aos Estados Unidos e Miami era o mais próximo em termos, não só de geografia, como em termos de oportunidade para entrar para a universidade e fui. Fui-te a gestão. Mas Barry University tinha a vaga para o curso que querias? Que era a gestão e administração de empresas com algum foco em marketing. Ok. E tu para a Isla Pará conseguiste uma bolsa? Fui, fui com uma bolsa de estudo. Oh, nice. Tudo organizado a partir de cá? Tudo a partir de cá. Nice. Pessoal, quem quer ir para os Estados Unidos já sabe. É muito caro. Se não tiverem meios próprios é um bocado dispendioso. Principalmente para a universidade em que eu estudei. Então, a bolsa fez todo sentido para mim. Sim, nos Estados Unidos em si. O ensino superior nos Estados Unidos é caro. Vale a pena. Recomendo, na verdade. As festas de Miami pessoal, não existe igual. Miami stays em Miami, não é? Com certeza. É inesquecível. E o que aconteceu no Miami stays em Miami. Maior parte. Então, depois de regressares do curso, vieste e começaste a trabalhar como partner na Thompson? Não. Não, não. Ou isso foi... Não, isso foi depois. Primeiro, ainda houve... Eu trabalhei para uma empresa petrolífera e depois de algum tempo comecei a sobra em paralelo e depois tive que fazer escolhas. Tive que fazer escolhas e naquela altura não exato. Tinha alguma segurança em termos de que não ia não ter onde viver para início de conversa e isso acho que pesou também um bocado na minha decisão. Eu podia ainda fazer escolhas, era muito novo, vivia com os meus pais e sentia eu pelo menos que tinha algum espaço para arriscar, mas sabia também que tinha currículo suficiente para, se não desse certo, tentar outra coisa. Então, fui a 100% para a sobra. Fui, mudei para a sobra. trabalhei por mais dois anos só com a sobra e depois fiz o merge e passei a trabalhar também com a TGI, que é a Thompson Group International. Até hoje. Então, tu tens duas funções, para além de fundador e diretor da sobra, estás empréguo... Acho que o Ministério do Trabalho não pode saber disso. Ok, pessoal, dita só. Agora falando da sobra, felizmente é uma plataforma que ainda se mantém. Pessoal, façam compras na Soba Store, por favor. É lá onde vão encontrar tudo o que precisam a preços muito acessíveis. Sempre, sempre. Sempre. Entregue em menos de 24 horas sem atrasos. Nem por isso. O motobunho não se perde. Não, pelo menos isso não. Isso com certeza que não. Então, como é que está a sobra? Principalmente agora, nesse período de pandemia, para quem nos está a ver, a pandemia ainda não terminou. Como é que está a sobra em termos de oportunidades? Porque eu acredito sempre que em tempos de crise existem oportunidades. Nós temos é que estar atentos e preparados para quando a oportunidade vier. Como é que estás a ver isso? Gosto do aspecto, do desafio em termos de oportunidades às quais temos sido submetidos. Eu acho que temos conseguido acumular um historial de boas relações e boas operações que nos têm depois garantido outras operações com marcas maiores. Nós, se a partir de noção, e foi algo que aconteceu durante a pandemia, tornámos-nos, acho que literalmente os únicos parceiros oficiais a distribuir produtos do Super Lisboa e Benfica cá, isso contando até com as lojas físicas. Então, surgiram umas oportunidades muito interessantes durante esse tempo. Conseguimos fechar algumas parcerias muito boas. no entanto, como qualquer startup, como qualquer empresa independente que não tenha sido construída com fundos públicos, continuamos a ser alvos pelas mesmas instituições que dizem que querem o nosso bem, mas que criam leis que não são para o nosso bem e coisas do género. Como todas as startups, estamos todos os dias decepcionados com entidades, com os BNAs da vida, com as AGTs da vida e coisas do género. Mas pronto, é a vida. Tem aqui uma pergunta do Distrito Sapu, do Zaca. Como surgiu a ideia de Soba? Ah, super simples. Nós não reinventámos a roda, nós sempre fomos muito fãs da ideia de que as pessoas podiam obter produtos, primeiro no conforto da sua casa, mas mais do que isso era dar oportunidade, de certa forma, comercialmente falando, não estamos a falar só no sentido social da coisa, mas dar oportunidade a outros comerciantes de poderem fazer dinheiro online, sem que eles precisassem ter habilidades para a programação. Então, nós sempre, nós vivemos muito pela filosofia de integração, de integrar pessoas, de integrar produtos, de integrar sistemas e essas coisas todas. Então, eu vivi nos Estados Unidos, então, a compra online sempre foi uma realidade muito, muito, muito frequente. Eu comprava quase tudo pelo Amazon e o Amazon acabou sendo uma grande fonte de inspiração e continua a ser até hoje. então, nós achamos que Angola podia ter algo parecido nas nossas mãos, porque na altura já existiam que eu hoje considero lendas, que são pessoas que até hoje eu digo que existiram no momento errado. No momento certo, por um lado, porque mostraram-nos, ajudaram-nos a saber que era possível, mas no momento errado porque estavam muito, o que eu digo, estavam muito à frente daquilo que era a nossa realidade. A completos, a completos, eram o e-commerce que, acredito ter sido o primeiro e-commerce cá em Angola e operava e funcionava. No entanto, como não era muito, completos com Kappa, isso estamos a falar antes de 2015. What? Yeah. A completos, é, like, lenda, much respect. E a completos mostrou-nos que era possível. A Kwanza online mostrou-nos que era possível. em 2014, a Kwanza online já estava preocupada em pagamentos online. Estás a ver? E a Kwanza online foi, eu costumo sempre dizer que ainda vou me vingar pela Kwanza online, mas a Kwanza online foi prejudicada pelo simples facto de que os sistemas governamentais não entenderam quão necessário era e por não terem leis eles preferem abater o desconhecido. Eu acho que tanto a Kwanza online quanto a completos existiram em épocas que Angola não os merecia. Então, para nós, nós vimos que era possível. no entanto, eventualmente, teríamos de ser mais diplomatas e tentar sempre crescer à medida que as leis e as permissões iam sendo atualizadas. serem mais comedidos e menos agressivos. Mas nós, fundadores e startuppers, não conseguimos segurar essa nossa evolução. Mas devemos. Na verdade, acaba sendo uma lição importante nos negócios. Eu acho que... Eu costumo dizer assim, temos a Saba. A Saba, quando começou, só vendia roupas. Não porque não conseguíamos vender outras coisas. Qualquer pessoa que lida com sistemas informáticos sabe que a forma como o sistema interpreta um produto é a mesma. Ou seja, eu vender uma casa, eu vender um carro e eu vender um alfinete na minha plataforma é exatamente a mesma coisa para o sistema. Depois, dentro do modelo de negócios, é que isso depois vai fazendo toda a diferença. Como é que uma coisa vai ser transportada, vai ser entregue, como é que, pronto, tem essa questão toda de logística. Para dizer o quê? O Amazon, em 94, quando decidiu vender livros, eu já podia vender qualquer coisa. Exatamente. E acaba sendo importante nós, enquanto startups, enquanto fundadores, saber ter planos e saber que, apesar de eu conseguir vender, entregar comidas, roupas e tudo e mais alguma coisa, usar caminhões, drones, helicópteros e tudo, é importante o mercado absorver e ir. E às vezes até ter funcionalidades prontas e escolher lançar essas funcionalidades mais tarde. Então, foi muito importante saber julgar. Senão, não teríamos sobrevivido também. O que é priorizar? Forma estratégica? Sim, tu tens de conhecer o mercado. Nenhuma empresa, por exemplo, petrolífera, vem para Angola tentar a sua sorte. Há uma série de estudos, de diligências, com quem falar, com quem não falar, como se posicionar, que tipo de licenças e tudo mais. E é importante, eu sou rapper, eu gosto de boé, sou boafrontal, mas não cabe a mim, se eu quero ter algo duradouro e a longo prazo, não cabe a mim chegar e dizer vou destruir o governo porque essa é a ideia e a minha ideia tem que ser vamos ter que maturar a bem ou a mal com ou sem. Não, nós temos que saber jogar o jogo, basicamente. Então, é isso que nós temos feito até agora. Há ali um DJ a tocar e nós, querendo ou não, temos que dançar música. Com certeza. É bom e importante saber dançar a música. Angola é a nossa realidade, mas não seria o primeiro caso no mundo em que as empresas vão se adaptando. Há empresas que saíram de países por causa das regulações, dos regulamentos, por causa das leis, por causa das legislações, algumas porque já não condizia com aquilo que era o seu código de conduta, outras porque já não os beneficiava comercialmente, financeiramente. Então, há uma série de coisas e as empresas todas têm, principalmente as que operam em outros mercados internacionais, muitas empresas adaptam-se à realidade do país e nós não seríamos os gênios que agiríamos diferente. Por acaso, lembrei-me agora de uma empresa, a Ford, que saiu do Brasil e já lá estava há mais de 100 anos. ou seja, é possível, isso acontece. E agora falo um bocadinho de vendas. Ok. Como é que nós, por exemplo, eu que tenho a minha startup, podemos aumentar as nossas vendas, principalmente no nosso mercado difícil, onde a informação é muito, muito difícil de ter acesso, é quase inacessível em termos de estudos, mercado e isso. Estamos a começar, eu não vou ter dinheiro para contratar uma Deloitte, por exemplo, para fazer consultoria e poder-me dar uma perspectiva de crescimento e progresso. Como é que tu achas que poderia ser uma estratégia simples e objetiva para aumentar vendas? Olha, gostei da parte em que disseste como é que tu achas, porque eu não gosto de colocar-me no spotlight como, de repente, o guru de vendas, não é? Com a experiência que tu tens na sopa e geral. A minha experiência com outras empresas e a sopa especificamente, mas nessa fase nós temos vários desafios para tratar antes de chegarmos à venda como tal. Como tu disseste, uma delas é a informação, o acesso à informação. Todos nós que andamos a estudar e hoje, eu não sou um deles porque nunca terminei meus estudos, mas nós que exibimos os diplomas e temos os PHDs e temos os títulos, temos hoje a possibilidade de deixar para todas as outras pessoas a informação, o legado da informação. E isso é por publicações, por estudos, enfim, por coisas que os dão esse direito de fazer. Eu posso escrever um blog, um artigo, mas nunca vai ser cientificamente se calhar aprovado por causa das minhas habilitações académicas ou profissionais. Mas outras pessoas que estudam e que têm essa capacidade já têm como deixar os journals, os artigos científicos e coisas do género. E nós temos lugares como a Universidade Católica que tem departamentos como vários, desde economia à engenharia e tem um centro de investigação que acredito que faça publicações, pelo menos deve, acho que é esse o propósito, e como a Católica provavelmente devem existir mais. Mas o que eu estou aqui a tentar dizer é que nós somos as pessoas que agora devem se preocupar em deixar essa informação o legado. Exatamente. Para quem vêem. Nossos contos não estão a deixar. Exato, mas é exatamente por isso, porque se o Kwanzaonline, mas o Kwanzaonline não nos deixou a informação do porquê que foram barrados, nós temos que deixar a informação do porquê que eles foram barrados. E vocês não? Ah, vocês já não vos barraram? Não, nós vamos pegar a informação deles e saber como ultrapassar, de certa forma, como não ser barrado também, eventualmente, se nós decidimos fazer um negócio exatamente como eles fizeram. isso com eles, isso com a completos, no caso, com tudo o que acontece, de uma certa forma. E nós temos que perceber que a informação é o primeiro passo. Mas a informação não é só obtida pela Deloitte, pelas consultoras, não é só obtida pela Google. A informação, muitas das vezes, e quase sempre, melhor, sempre, é obtida pelo mercado. e o mercado, o nosso mercado é interessante porque Angola é um país em que, literalmente, quase todo mundo se conhece. Vou falar da realidade de Luanda e conheço a realidade de algumas províncias que, por serem mais pequenas, outras e tal, e as pessoas acabam sempre conhecendo-se. E nós temos esse benefício em que nós conseguimos estar em contato muito direto com a nossa audiência, com os nossos potenciais clientes. E não só como negócios, mesmo como artistas. Nós, como artistas, vamos comprar pão e o nosso fã está lá. Nós vamos ver filmes com o nosso cinema. Nós não temos a coisa de que feche a sala de cinema porque o CFK foi ver um filme. Ou vou à padaria e, de repente, as pessoas todas têm que sair. De pedido. Então, nós temos essa oportunidade enquanto empresa, enquanto artistas, enquanto tudo, de ter acesso a essa informação diretamente de quem vai consumir. acaba nós sabermos o quão sério e nós estamos sobre isso. E sem informação estamos a jogar um ping-pong. Estamos a tentar, literalmente, saber se funciona ou não funciona. Quer dizer, a soba está tipo o Facebook a controlar todos os movimentos, onde é que o consumidor clica. Atenção, vocês estão a ser monitorizados. Não, não. Não liguem isso. Nada disso. Nós estamos a... Os termos e condições no site, podem ler. Foi feito com muito amor e carinho. Estão todos protegidos. Não se preocupem. Mas é importante percebermos, enquanto plataforma, como não... Gostas de tênis? Já, já joguei. Gostas de... crochê? Já fiz, já pratiquei, mas acho que gosto mais de tênis. Ok. Gostas de tênis, ok. Ah, sei que gostas de kitesurf. Já, isso aí... pronto. Então, nós temos que ver como direcionar para ti o que tu queres comprar. Ok. Como dar-te informação. Exatamente. Eu não vou-te dar algo que não te interessa, porque isso sou eu aí a fazer por todo o tempo, a tua inbox está em share e tudo mais. Mas pronto, isso para nós que, de certa forma, já operamos. Para quem vai operar, mas acho que é mais focado em quem já opera, Porque estamos a falar em aumentar vendas. O que é que vocês fazem, por exemplo, questionários, formulários para serem preenchidos, questionários regulares? Assim, nós não fazemos questionários regulares tradicionais. Nós procuramos sempre ter uma relação com os nossos clientes e saber o que é que lhes faz voltar. O que é que faz um cliente ter um acumulado de 72 compras na sobra, por exemplo? Por mês? Não, por exemplo, no geral. O que é que faz um cliente ter 100 i tal compras? Da mesma forma como faz um cliente ter um cadastro em 2018 e, por exemplo, só ter comprado uma vez. Então, nós procuramos sempre entender isso e, às vezes, nós temos sim algumas coisas automatizadas no que toca a tentar recolher essa informação do cliente, mas também, às vezes, é o próprio estudo do próprio comportamento do cliente dentro da plataforma. De uma forma geral e indo de novo, para a tua pergunta de como aumentar as rendas, acho que passa pelo saber interpretar as informações que nós temos, tanto do mercado como do próprio negócio. Outra coisa que eu vou dando, vou tendo a oportunidade de participar em programas de startups, como mentor ou como explicador em alguma coisa, seja pitch ou modelos de negócios ou o que for e também já dei aulas na questão do comércio eletrónico e eu noto que, muitas das vezes, os donos de negócios não conhecem a fundo os seus negócios, o negócio em que operam. Ou seja, eu sei que vou criar um comércio eletrónico porque funciona com a Amazon. se calhar funciona com o X, acho que o negócio do X é fixe, aqui em Angola funciona fixe com isso e do Z e também vou fazer. Tipo o negócio dos lados do vizinho que eu achei fixo a ver que está a sair. Ele vê que tem 20 pessoas todos os dias para a cantina do vizinho, então acho que se eu abrir mais 3 cantinas vão ser mais 20, 20, 20 pessoas quando vamos dar a dividir e se calhar até... Então, é muito nessa perspectiva, é conhecer o mercado. Infelizmente, existem muitos fundadores que vão para o negócio e acham que, dependendo do negócio, que só não fazem mais porque não têm mais dinheiro, porque não têm dinheiro para fazer o negócio. Obviamente que para alguns é diferente, nem sempre vai ser do negócio vem o dinheiro para reinvestir, mas o fato de muita gente não conhecer o mercado em que atua torna muito mais complicado o jogo. A sustentabilidade. Com certeza. Quando uma empresa entra para um negócio e não conhece os concorrentes, é muito complicado porque a empresa não sabe sequer contra o que está a lutar. Ele está literalmente ali com a falsa ideia de que é um mundo novo para explorar e não há ninguém mais a explorar, a fazer nada e, infelizmente, há muita gente a viver nessa ilusão de que não tem um concorrente. Isso é muito mal. Então, conhecer o mercado ajuda a saber o que é que as outras pessoas estão a oferecer, como é que as outras pessoas estão a oferecer, como é que as outras pessoas estão a comunicar e a quem, para quem é que essas pessoas estão a comunicar. Com base nisso, eu consigo saber se eu quero comunicar para as mesmas pessoas, se eu quero comunicar das mesmas coisas e se eu quero fazer as mesmas ofertas. Porque, às vezes, vamos supor que existam mais quatro players num mercado específico e está toda a gente focada em classe, por exemplo, alta. Obviamente, eu não vou vender um Ferrari para a classe baixa, não vou comunicar um Ferrari para a classe baixa, mas imagina que há oportunidade para outras classes de um mesmo produto ou similar ou, se calhar, com menos features ou especificações para uma classe mais baixa. Se calhar, eu vou decidir, ok, eu vou fazer, vou ser a versão, sei lá, versão, deixa-me ver, uma marca, versão, não consigo agora pensar, mas, imagina, a versão cubinga para cupapatas, ok? Operam para carros e programa para pessoas com smartphones e tal, vou pensar numa versão desse produto para um segmento mais em baixo, por exemplo, porque acredito que ninguém está a explorar esse segmento. Então, isso só é possível se tu conheces o teu mercado. Quando tu não sabes sequer que existe esse segmento, existem outros players nesse segmento, então, estás aí, estás a comunicar para os mesmos lugares onde toda a gente de mobilidade está a comunicar. Eu confesso que há produtos e serviços dentro da academia andesógica que nós criamos com base na necessidade dos clientes, que é ir para a rua, reuniões, para frente e para trás e perguntar, então, o que é que vocês realmente precisam? Quais são as vossas maiores dores que vocês gostariam que sejam resolvidas? Exato. Ok, o meu produto, há, vocês não querem, mas há algo que queiram que eu não tenha. Ah, olha, nós queremos maçã, mas está-nos a trazer laranja. Não faz mal, vou buscar maçã. isso é bom, mas também tem um ponto negativo em alguns casos. Atenção, é sempre tudo muito relativo, nada do que eu vou dizer é aplicável a 100% para tudo e para todos. Mas tu és um soba, quem é soba é dono da sabedoria. Não, mas independentemente de tudo, os problemas na vida não são resolvidos de uma forma só. Existem pessoas, existem problemas diferentes, existem situações diferentes. e há uma questão muito interessante que é o seguinte, as pessoas a quem nós perguntamos se não for um, se não for, se o estudo não for bem feito, nós vamos estar a perguntar, vamos estar a fazer surveys para os nossos familiares, para pessoas que realmente não precisam do produto ou que acham que precisam, mas só vão usar uma vez. então muitas das vezes o estudo precisa ser muito mais profundo porque senão nós vamos estar a fazer negócios para os nossos amigos e os nossos amigos nem vão comprar o nosso negócio e vão comprar aquele dia do lançamento porque vão tirar foto na plataforma, numa mídia qualquer, mas depois sempre que tiver a oportunidade de viajar ele vai comprar em outro sítio. E nós às vezes temos essa questão e nós precisamos sempre perceber se estamos a fazer as perguntas, certas e para as pessoas certas. Se tu me perguntares se aceito, se eu for para a tua casa e tu me perguntares aceitas uma água ou uma Coca-Cola e eu digo que aceito uma água não significa que eu, por exemplo, tenho um problema de eu preciso ser lembrado de beber água. Mas tu podes interpretar que por o fato de eu ter aceito água porque foi o que tu me ofereceste eu seja um amante de água. Não é o caso. Ok? Então eu aceito se calhar por uma era cortesia. vou beber água mas eu se calhar se dependesse de mim vivia sem água. Estás a perceber? Então às vezes nós fazemos isso ao nosso mercado. Nós vamos ao nosso mercado e nós dizemos assim olha, nós temos uma solução que já não vais precisar sair de casa para não sei quantos para fazer isso. Queres? acho que seria fixe. Vamos estudar. Então nós às vezes temos essa coisa mas a pessoa não precisa. A pessoa se calhar gosta da caminhada de ir para ali então vai tentar um dia um dia em que tiver aflito e não consegue sair de casa vai tentar mas não é um cliente regular ele não precisa daquilo ele vive muito bem sem aquilo. Estás a ver? E muitas das vezes nós cometemos esse erro nas ofertas. Aconteceu convosco na soba? Se calhar já cometemos alguns erros do género no início. Como nós começamos a vender marcas de roupa nós queríamos saber sempre o que as pessoas queriam ter e tudo mais e eles todas as vezes diziam-nos marca queremos X e tal. E é muito na coisa das marcas populares mas que eles não iam comprar. No fundo eles queriam ter a marca para dizer que contribuíram com alguma informação. E às vezes está aí as pessoas sentem-se obrigadas a contribuir mas não lhes faz diferença. Se tu me perguntares que marca queres ter no site tu vais responder porque eu te perguntei mas não quer dizer que te torne-me a compradora logo a seguir. Como é que vocês filtram a informação fidedigna ou certa não diria mais real do que é tudo o resto é extra? não existe uma fórmula para isso existem algumas dinâmicas às vezes perguntar é bom e nós às vezes podemos encontrar pontos comuns em respostas e decidir investigar mais nessas respostas e ver se realmente faz sentido se não experimentar e de quando em vez de experimentar em pequenas escalas nós temos serviços em que tornamos disponíveis para um grupo de usuários específicos e durante a estadia deles no site nós sabíamos que eram pessoas que entravam regularmente para o site então não seria algo atirado ao ar e nós sabíamos que durante um mês por exemplo eles tinham acesso a informações que os outros usuários não tinham porque eles foram assim programados foram assim dadas essas permissões então tu Lisa tinhas acesso a produtos nossos em que só aparecia quando logasses com a tua conta ainda que partilhasse o link para outra pessoa não tinha acesso então nós já tivemos dinâmicas do género já tivemos eu às vezes uso a minha conta pessoal para fazer assim algumas perguntas assim relativamente à soba porque eu sei que eu tenho um público muito mais o público que segue a soba segue a soba por causa da soba o público que me segue pode ser por causa do Claudio empreendedor por causa do CFK por causa da soba por causa de qualquer coisa viu-me na televisão ou qualquer outro sítio ou me conheço de algum outro sítio então eu sei que tem um público mais diverso então vamos tentando sempre cruzando informações e no nosso redor procurar saber se é possível se gostam às vezes tomamos a liberdade de introduzir serviços e ver se atrai a atenção dos nossos clientes nós tivemos ano passado quando nós começamos a nossa ligação com a DHL nós tínhamos o nosso endereço em Miami à disposição de quem pagasse uma subscrição para enviar as suas mercadorias mas não teve tanta adesão no início porque pronto as pessoas até querem ter um endereço em Miami para as compras que fizessem fora do país mas não tem como fazer essas compras então o endereço não lhes serve de nada não adianta pagar mensalmente por um endereço que não vão usar provavelmente nem tem visa exatamente então nós tivemos de buscar e por causa deste porque o produto não estava a ter a atração que nós vimos no início então com base nisso procuramos um serviço complementar que fosse dar sentido a esse produto e foi imediato então é muito com base nisso às vezes tu vais lançar produtos que vais mesmo precisar testar o mercado e ter sempre a humildade de perceber porque é que não está a ser aderido temos casos de fundadores ou de gestores que acham que eles não entenderam eles não estão a ser comprado porque o People não entendeu às vezes não percebe que se calhar não está a comunicar da forma certa se calhar não está a comunicar para as pessoas certas se calhar não está falta alguma coisa e são coisas que são respostas que não vais obter do teu funcionário não vais obter quase nunca do teu círculo de amigos às vezes precisas ir e perceber do cliente que não te conhece que não tem qualquer obrigação de te agradar para então melhorar a comunicação no serviço e em termos de gestão de informação vocês recolhem vocês recolhem informação vão testar vão validar para depois fazer uma espécie de como é que é Lean Startup uma espécie de loop ajustam aqui ajustam ali sim há um bocado de tudo honestamente nem todas as existem serviços ou produtos como chamamos que não precisam de validação prévia do mercado no nosso caso não estou a dizer para todos no nosso caso no nosso caso às vezes pensamos e trabalhamos num projeto que pretendemos que o público valide ou o mercado valide com ele em funcionamento e existem projetos que nós só colocamos a funcionar porque o público precisa e já pede de antemão nós temos os dois ou seja o público pode vir para mim e dizer para ti por exemplo dizer Lisa acho que devias começar a fazer pão ok então nós nem sempre avançamos com essas ideias ok mas às vezes nós decidimos que vamos começar a fazer pão e o público depois vai validar se o pão deve ter mais farinha menos mais açúcar menos isso e aquilo e tal então isso depende muito do projeto em que tivemos a trabalhar mas toda a informação que recolhemos ou antes ou depois é assim depois levada em conta e constantemente discutida até chegarmos ao modelo final até chegarmos à comunicação certa porque às vezes tu tens o produto excelente em termos de funcionamento e é aí onde eu recomendo que as pessoas façam casamento entre o lado programador e o lado gestor ou comercial porque às vezes e esse é um grande problema é que nós temos a parte técnica a parte técnica quer ver aquilo a funcionar independentemente de fazer sentido o esquema de cores do botão ser mais redondo de fazer sentido com o resto do site estar mais alinhado para a direita ele sabe que se clicar ali vai comprar vai funcionar então é importante termos essa sensibilidade se não forem nós termos alguém na equipa que tenha essa sensibilidade saber ouve essa azul não faz sentido mal se consegue ler acho que em vez de iniciar ou comprar imagina todos os produtos aparece a palavra comprar mas depois tu tens um produto que é gratuito na plataforma então comprar se calhar dá a impressão apesar de lá estar a zero o Kwanza ele tem a ideia de que vai ter que gastar dinheiro então muitas vezes as pessoas não compram grátis põe em participar tenta ir tenta qualquer coisa dependendo daquilo que é a linguagem e depois com base nisso é ir aperfeiçoando tem eu às vezes passo-me com alguns erros que eu vejo em outros sites outras plataformas outras apps que é que claramente não há uma definição na forma de tratamento com cliente não sabe se vão tratar por tu se vão tratar por você e depois tens um ad uma publicidade da empresa que diz compre online compre online e receba as compras em casa ou compra online e receba as contas então às vezes tem muito essa coisa do tu versus você não sabe quando é que é tu quando é que é você às vezes trata por tu às vezes por você normal acontecer mas inaceitável exatamente porque depois existem clientes que vão dar atenção a isso existem outros que podem mesmo sentir-se ofendidos com a forma de tratamento e às vezes não é por mal às vezes é uma questão depende muito na verdade vou ser muito sincero porque se a empresa não estabelece uma comunicação vai ser difícil se eu te comunico por tu e o meu motoboy tratar-te por tu tu podes te sentir ofendida mas depois vais ver a forma de tratamento da nossa empresa e vais ver que desde o início ao fim é tu se o nosso site diz você muito obrigado pela sua compra volte sempre e de repente uma motoboy está a falar estás aonde é um pouco chocante então é um pouco todas essas fases parecem que não eu não vou falar da questão de faz promoções faz isso e tal mas é importante perceber que a questão de aumentar vendas é todo um processo que começa na própria definição de como o negócio está ali para fazer dinheiro no próprio modelo de negócios passa pela apresentação de negócios e depois termina no cliente final no customer service todas as outras mecânicas e dinâmicas de promoção estão disponíveis na Google como se um produto não estiver a vender sei lá tenta promoções de x% isso é um caso à parte isso é um caso muito específico para cada negócio por exemplo qual a tua opinião sobre a partida da informação já que eu vejo nos últimos anos mencionaste o complexos com capa 2014 2014 não é nada em termos de economia de um país qual a tua opinião sobre a partida da informação das novas startups para os números que nós lidamos números em termos de vendas clientes investimentos crescimento por exemplo nós vemos com os americanos o Elon Musk agora comprou um ponto qualquer coisa bilhões de bitcoins que afinal foi uma estratégia dele manter as ações da sua empresa a um preço baixo entre aspas acessível porque o que ele quer supostas as especulações ele quer duas coisas continuar que as ações sejam vendidas ou seja haja compra contínua antes que as ações da Tesla disparem e também declarar neste primeiro semestre do ano um déficit ou seja um saldo negativo na empresa para não estar a pagar taxas ao governo qual é a tua opinião nesse aspecto porque eu vejo que nós no mundo do ecossistema das startups nós não declaramos ah olha a startup Soba recebeu uma injeção de investimento estrangeiro de um milhão de dólares os seus números de crescimento nos últimos dois anos têm sido de 30% isso são informações que mais uma vez nós não partilhamos que podem servir de exemplo a quem vier atrás de nós em termos delegado sim mas tem uma outra questão essas informações vão continuar a ser fofoca enquanto nós tivemos um um todo um ecossistema de fofoca também quando digo ecossistema não estou a me referir só as startups estou a me referir ao facto de eu dizer-te que as minhas vendas são X e no dia seguinte tenho a AGT me a mandar uma carta porque o tio estava a ver esse live esse live e não consegue usar as suas estratégias lindas e maravilhosas para saber disso de antemão eles esperam que eu diga por exemplo não é enquanto nós nós tivemos algo que não é legislado em que qualquer avanço represente uma oportunidade para o Estado de colocar um entrave não é vou dar-te o exemplo não faz sentido trabalhar em não faz sentido só hoje decidir-se regular sobre as carteiras digitais da forma que se está a fazer quando já existem três ou quatro anos antes empresas a trabalhar nesse setor ou seja não existia regulação normal para qualquer país em desenvolvimento mas de repente vais criar uma regulação não te interessa de alguma forma sentar com quem já já tem feito isso no mercado de repente eles passam de fazedores para inimigos públicos porque decidiste legislar de uma forma que não traz nenhum benefício para quem já opera decides atribuir licenças a quem te interessa de acordo a critérios que nunca são disclosed então se o próprio Estado não é transparente nessas coisas porque é que eu startup vou ser transparente quando no meu primeiro ato de transparência recebo uma carta por exemplo então existe hoje uma inflação naqueles números que são apresentados pelas startups isso é claro muitas das startups que nós vemos e que tentam esses moves dos x milhões por mês e por ano e etc enchem os seus números e cria ao mercado um desequilíbrio porque quando tu vais falar os teus números verdadeiros perguntam porque é que tu estás a trabalhar se o fulano está a fazer 50 vezes mais quando não é a realidade e obviamente que as pessoas só divulgam isso estou a falar de cá só divulgam as informações mesmo lá as empresas só divulgam as informações que lhes são benéficas excepto que lá noutros países é uma informação meio que de domínio público porque são empresas cotadas em bolsa são empresas que têm interesse em ser cotadas em bolsa então é uma informação muito pública ou seja relatórios regulares exatamente são feitas avaliações como é que se diz a avaliações não auditorias eu trabalhei com eu trabalhei com bolsa de valores nos Estados Unidos e nós tínhamos acesso a essas informações todas todos os relatórios financeiros para alguns casos não tantos mas para alguns casos mais privados os PNLs e coisas do género porque são informações que vão ajudar até mesmo aos brokers a saber qual é dado um historial da própria empresa se faz sentido investir se não se prevê se que em janeiro ou em fevereiro ou sei lá no outro mês as coisas vão subir ou vão descer com base em acontecimentos específicos do mercado nós tivemos casos específicos de empresas por exemplo de metal que os stocks subiam sempre que havia guerra porque eles tinham como principal compradores uma empresa de helicópteros que era por exemplo na altura lembro-me da UTX cujos compradores principais era o exército americano então a guerra em si influenciava toda uma cadeia de empresas então isso acaba sendo num mercado ideal acaba sendo ideal essa partilha de informação porque no fundo estamos todos a fazer a mesma coisa estamos todos a procura de investimentos o Elon Musk está à procura de obviamente mais pessoas a comprar os stocks e estão todos toda a gente à procura de investimento de alguma forma ou de outra no entanto enquanto o nosso mercado não encarar e quando digo nosso mercado estou a dizer mesmo as instituições de tutela não encararem a partilha de informação como uma coisa séria não adianta não adianta eu partilhar informação para inspirar quem vem se dois dias depois vou ser perseguido por alguém que nem sequer tem leis para mim mas que acha que está a fazer dinheiro demais para estar ali sem ser caçado então isso é uma das coisas que eu não vejo muito eu falo dos meus números para o meu board falo dos meus números para os meus colaboradores não gosto de obviamente não gosto de responder sobre números em entrevistas não porque não porque não os saiba ou alguma coisa assim mas que acho que nessa altura não é benéfico é só mesmo para dizer amanhã ou o que é que não esses estão a fazer dinheiro hoje não estão a fazer dinheiro mas no fim é só isso as pessoas que vão comentar sobre isso não são nem investidores nem compradores então não vai mudar nada na minha vida nem na vida da minha empresa mas isso certa forma prejudica o nosso ecossistema ou seja não prejudica o nosso ecossistema o nosso ecossistema é prejudicado quando ninguém faz nada para combater essa caça às bruxas quando ninguém faz auditoria a um banco que vai se iniciar em mobile money ou alguma coisa que tenha a ver com carteira digital mas está preocupado com a startup que vai tentar fazer isso e tentar fazer acontecer de alguma forma quando não há transparência a nível de sistemas quando eu opero dentro de uma plataforma que é por exemplo que é a Redemish mas o meu problema por exemplo vai ser com BNA então onde é que está a ligação então muitas das vezes o que vai o que destrói o ecossistema não é a nossa partilha de informação nem eles perceberem que é possível pelo fato dos números que eu estou a fazer o mercado está disponível para toda a gente não é o número da Lisa que vai fazer com que os meus números sejam diferentes mas eu tenho como se eu tiver sério nessa coisa do mercado eu tenho como descobrir se as pessoas estão a comprar de ti ou não e é isso que no final das contas interessa é tentar perceber quem está a trabalhar quem está a cobrir que áreas como é que se pode ultrapassar isso como é que se pode bater o concorrente e é aí mas esses números por agora para aquilo que é o nosso mercado da dimensão do nosso mercado só beneficiam a AGT só é? só eu gostaria muito eu gostaria muito eu gostaria muito que isso mudasse vai mudar daqui a quanto tempo? depende do quão sério estivemos sobre isso porque não vai mudar se for só eu a tentar se for só tu a tentar também não estou a pedir que se formem aqui os Avengers para se combater atenção nós não estamos a tentar combater a AGT não estamos a tentar combater BNA não estamos a tentar combater nada disso nós estamos a tentar criar um jogo justo para toda a gente se todos vamos falar em licenças tu não podes atribuir a uns e vender a outros se estamos a falar em legislação se vais aplicar e já deixaste de passar anos e anos com players no mercado a atuar então tens de consultar esses players e tentar perceber como é que é se o mercado das telecomunicações tem uma instituição que os senta à mesa todos os meses ou alguma coisa para um conselho para decidir coisas então nós podemos ter eu acho que essas instituições podem começar a olhar para segmentos específicos em vez de estarem preocupados em dizer que na nova lei 7% dos meus rendimentos vão ter que ir para eles e eu não tenho nada que me proteja enquanto startup ou enquanto pequeno negócio enquanto empresa enquanto empresa ligada ao setor financeiro ou alguma coisa assim nada funciona porque se reparares eu acho que com exceção das startups que foram diretamente escolhidas pelo BNA Polispa eu acho que não temos nenhuma startup em Angola a operar como fintech que não seja tipo mão na fita que seja livremente aceita pelos órgãos eu acho que não existe nenhuma startup que é livre de operar aqui que não esteja ligada a nenhuma instituição maior por exemplo não existe independência nesse sentido e se reparares não há nenhum serviço de pagamento que possa fazer isso ou que esteja a operar assim tranquilo sem qualquer stress A Proxipay por exemplo é o sistema que ajuda a facilitar independente não? Eu amo a Proxipay amo adoro mesmo mas é como disse tudo na base da diplomacia a Proxipay facilita o contato entre a Emis e as startups eu acho que se a Proxipay de repente deixa de existir a Emis vai ter que trabalhar está a trabalhar está a trabalhar não mas vai ter que trabalhar para fazer aquilo que a Proxipay já faz isso é mais trabalho então hoje em dia a Proxipay é importante e eu não coloco a Proxipay num nível startup sim eu acho que a Proxipay já era startup comigo em 2015 quando fizemos o Seed Stars mas hoje em dia mesmo pelo volume de clientes que têm a carteira que têm eu acho que a Proxipay está bem servida e não é exatamente um serviço financeiro não quero dizer não independente atenção é um negócio que não me pertenço mas que tem as bases bem assentes com as instituições certas e acredito que tem as licenças que precisa para operar olha tem aqui uma pergunta mais pessoal para a CFK que é qual é a lição de vida que experienciaste a maior lição de vida que experienciaste até a data presente isso a nível pessoal a maior lição de vida não precisa de ser de trabalho não sei não sei não tem como descrever uma específica eu acho que toda a minha vida é um aprendizado todos os dias algo certo algo novo digo mas acho que uma delas é simplesmente é saber que se tu tratares bem das pessoas volta de alguma forma mais cedo ou mais tarde e pode não vir diretamente da pessoa por vários motivos isso aplica-se nos negócios também eu acho que se tu preocupares em teres uma boa relação com o cliente ou com qualquer pessoa que cruze o teu caminho volta de alguma forma pode não voltar de ti diretamente em dizer olha Cláudio por teres me tratado bem no outro dia toma um milhão de dólares mas pode surgir do facto de tu teres tido uma boa experiência e recomendares uma outra pessoa eventualmente essa pessoa ter uma boa experiência e recomendar uma alguém maior por exemplo isso a nível profissional pode ser a nível pessoal de várias formas eu já lidei com pessoas que anos antes estavam em posições que de certa forma até acho que nem elas imaginariam que anos depois estariam em outras posições que os permitiria fazer muitas coisas não só a nível profissional então eu acho que é muito importante uma das coisas mais importantes que eu posso aqui salientar é o facto de que se formos bons para todos provavelmente a nossa parcela de retorno de bondade também vem mais cedo ou mais tarde eu acredito muito nisso com certeza tu acreditas nessas cenas de energia de nós enviamos energia positiva e recebermos de volta a mesma energia que mandamos para o universo acredito eu na verdade acredito em Deus de uma forma geral e entendo de onde vem todo o conceito de energia no fundo eu acho que está toda a gente a falar a mesma língua em idiomas estamos a falar a mesma cena em idiomas diferentes porque tu vais dizer a energia a minha energia e tal algumas denominações vão falar do Espírito Santo outras vão falar do Chakra outros vão falar disso e tal no fundo todas as religiões de uma forma ou de outra vão falar do seu conceito do que vai e volta uns chamam Karma outros há toda uma série de só terminologias diferentes mas no fundo estamos a falar as mesmas coisas desde ateus a religiosos então se me perguntaste acredito em energias ou essas coisas acredito porque entendo que possa se calhar só ter uma outra denominação no que toca a parte religiosa ou cristã mas sim acredito no conceito de energia sim quais são os momentos ou objetivos realizados que tu te sentes mais grato do ano de 2020 não ter desistido da soba é um deles porque 2020 foi um ano interessante para nós foi um desafio muito grande a vários níveis e eu acho que a equipa teve momentos de muita bravura para enfrentar tudo isso adaptar-se a nova realidade a estar disponível para estar no Zoom nem horas normais de trabalho enfim foi uma adaptação para todos nós a vários níveis tivemos a oportunidade de trabalhar com entidades que foram muito importantes para aquilo que é a nossa existência hoje também e acho que isso é uma delas isso é uma dessas coisas a nível pessoal o fato de me ter casado em 2020 foi também outra obrigada esse Covid dá para dar uma moda isso foi estratégia não é? foi para poupar dinheiro vamos a despachar não convidamos ninguém não faz mal vou cobrar depois quando passar tudo sem problema então acho que a nível pessoal essa foi uma das coisas também e dá toda uma dinâmica diferente à minha vida especificamente estou outro foco já não faço muita coisa de borda logo agora com a primeira uma prosa um freestyle a capela depois vamos 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 então tudo isso acabou de certa forma dando uma dinâmica diferente à minha vida acho que consigo destacar essas duas qual é a tua definição de sucesso? completar uma tarefa da forma como foi planeada de uma forma geral eu não tenho essa cena assim Lamborghinis não não assim as pessoas têm a Lamborghini assim se estiver na tua lista então é sucesso eu quero dizer a minha equipa nós temos KPIs temos indicadores de performance e nós sabemos que esse ano queremos fazer atingir por exemplo o número 200 ok? bom chega ao final do ano 150 foi bom ou não foi? podia ser negativo mas foi positivo mas tens um ponto para dizer se tivesse foi sucesso ou se não porque 200 passa a ser teu indicativo de sucesso se estivesse perto podes dizer ok o aceitável é até X acima disso ser muito sucesso então não posso evitar dizer aqui como é que foi o ano da sobra foi fantástico correu tudo bem e estamos felizes foi um ano de sucesso não foi um ano de sucesso não atingiste os teus KPIs a menos que tenhas outros indicadores e dizem a nível de receitas não foi muito bom mas tivemos sucesso nisso naquilo e naquilo depois tu consigas medir depois tu consigas especificar então se a minha e o sucesso depende muito de cada pessoa se o meu sucesso for ter uma casa e um carro qualquer então até um e dez no final do meu dia é sucesso é carro se o meu desejo for especificamente um Lamborghini só quando eu tiver eu considero que tive sucesso e eu gosto de operar assim porque eu não gosto de viver num alheio o que vier é eu sou grato a tudo que tenho a tudo que consigo e a tudo que pronto existe à minha disposição mas mas existem planos existem planos e só considero sucesso quando esses planos são atingidos nice a boca estávamos a falar sobre legado qual é o teu legado ou seja papel que queres deixar aqui no nosso planeta Terra como CFK só baixar já temos noção que vai deixar aí um legado quando o sistema permitir divulgar informação não com a sem sistema nós vamos vamos fazer isso de qualquer das formas eu acho que passa muito por isso a todo nível seja na música seja como empreendedor eu acho que passa muito por ser o alternativo ok e aproveitar se possível de toda a forma possível passar a ideia de que podemos ser o alternativo sem que seja ou que esteja na berra mas que basicamente o que nós amamos pode ser o que nos sustenta de certa forma eu não gosto da ideia super altruísta que se passa de que se fazes o que amas automaticamente tens que viver na mediocridade tens que ser pobre tens que não sei quantos e tal às vezes nós queremos muito mas a todos os níveis mesmo a nível artístico eu não acredito na ideia de que alguns artistas precisam estar presos em contratos que não lhes favorecem a carreira porque algumas pessoas acham-se mais organizadas com outras e então lhes colocam numa corrente que literalmente tem de depender daquilo e para eles enquanto derem aquelas migalhas que para eles funcionam para viver têm de ser controlados então isso para tudo isso para as startups isso para tudo eu acho que imagina o que é o universo startup estar à espera que alguém acorde um dia e diga vamos deixar que vocês paguem online dessa forma ou daquela forma alguma coisa assim imagina se em 2014 ou em 2016 deixássemos de trabalhar porque estamos todos a sonhar com o conceito de algo parecido ao Multicash Express por exemplo que sonhos é que nós teríamos de adiar que mercado é que nós teríamos de deixar de movimentar pelo facto de que nós estamos à espera que alguém faça por nós então o alternativo entra aí pode não ser a solução mais popular pode não ser a solução mais famosa mais gira mas que pelo menos possa ser funcional e possa com isso trazer efeitos positivos para o mercado porque bem ou a mal quando há uma transação na sobra é um fornecedor é uma empresa que ganha dinheiro e alguém está a comprar e é outra empresa que está a entregar o produto então e naturalmente são pessoas que estão por trás da máquina a receber salários então a bem ou a mal pequena ou grande escala nós fazemos parte dessa economia e a minha revolta às vezes é exatamente pelo facto de que ninguém está a operar nas sombras nós pagamos impostos nós cumprimos as nossas obrigações nós somos parte dessa economia tanto quanto são outras empresas e nós temos empregos gerados diretamente e indiretamente e eu acho que se poder passar um legado é exatamente que as pessoas consigam sempre ter essa ideia de integrar pessoas serviços oportunidades e conseguir criar uma força única para a alternativa não é para lutar contra ninguém é mesmo para caminhar para uma direção cada um faz o dinheiro que tiver de fazer não quer dizer que eu esteja preocupado ou Lisa se eu faço 50 também tens de fazer 50 vem comigo não mas mas me certificar que somos todos a caminhar de alguma forma que eu posso usar os teus serviços que eu não preciso agora me tornar um programador ter o meu próprio estúdio para criar uma coisa que eu podia ter vindo aqui e dizer vamos ter um acordo em que eu pago o x para usar o teu estúdio por x horas tu ganhas eu ganho não tenho que e de repente não precisa ter cada startup com uma coisa tu estás a trabalhar na tua área de especialização não precisas estás a ver não precisa estar a fazer coisas que chocam se quiseres fazer estás livre disso mas que pelo menos se realmente quiseres gastar energia nisso não vais agora começar a programar porque não queres pagar mais 20 mil quanzas para alguém vender algo por exemplo teu na sua plataforma estás a ver então muitas das vezes sinto que eu erro que nós cometemos e isso prejudica o mercado muito olha há algum detalhe sobre ti que tu gostarias de partilhar com as pessoas mas que ainda ninguém te perguntou nas entrevistas sei lá gostas de gelado do muco algo assim fora do normal algum detalhe do CFK não assim de uma forma geral nada me ocorre alguma loucura com um texto que queres partilhar com o mundo depende tenho que saber com o seu advogado se o crime já prescreveu opa vem lá como é que andaste I know what you did last summer posso ser rapper posso ser rapper já matei muitos MCs durante a minha carreira então não sei se o crime já prescreveu está gravado olha volta a panhar dessa vez não vai ser a AGT vai ser o SIC olha uma das últimas perguntas que eu vou fazer trata-se das três verdades imagina que hoje é o teu último dia no planeta Terra tudo o que alguma vez escreveste partilhaste foi apagado inclusive o teu livro é verdade tu estás na tua cama com a tua família e à volta um deles entrega-te um papel e pede-te para escrever três principais lições de vida que aprendeste ou seja as três verdades que tu adquiriste durante a tua vida para passar nas próximas gerações podem ser coisas tipo simples palavras-chave três verdades cuida dos teus uma coisa cuida dos teus trabalha isso é uma coisa aprende a ouvir a terceira é difícil confesso é difícil é uma lição contínua aprender a ouvir é uma lição contínua principalmente quando somos empreendedores e temos um plano um business plan que estamos sempre a ajustar mas sim ouvir é bom é importante com certeza muito bom a última pergunta que eu não falei é sobre o teu livro perdidos na escuridão eu não tive a oportunidade de ler confesso que descobri há pouco tempo que escreveste esse livro já agora onde é que eu posso encontrar na soba a união dos escritores tem o direito de fazer mas eu não posso eu como autor ainda não tenho os direitos a 100% é uma das coisas que eu procuro ter esse ano que é comprar os direitos que faltam para que possa ter a distribuição como eu quiser do livro nesse momento ainda é uma parceria uma coisa nossa entre eu e a união dos escritores então é só isso acho que só está a ver meu Deus esta foto é tão antiga é um livro que escrevi em 2009 foi publicado em 2010 é um livro que ganhou também o prémio Quem me dera ser onda que é coincidentemente o primeiro livro na vida que eu li é Manoel Rui Monteiro e eu tive o prazer de publicar esse livro ao lado do Manoel Rui Monteiro então é um dos meus maiores orgulhos para ser sincero porque era mais uma daquelas estava na minha lista de sucesso tanto que não voltei a publicar nenhum livro depois daquilo mas não por nunca simplesmente fui atrás de tentar publicar um outro livro era uma das cenas que eu tinha que fazer antes parece tão jovem mas antes de morrer eu acho que é uma das coisas que eu queria fazer mesmo e acabei fazendo e é um grande orgulho para mim Nice o que é que o livro se trata já agora é sobre um sequestro todo o desenrolo é só o sequestro foi uma forma que o povo de uma determinada comunidade decidiu para reivindicar a destruição de casas numa determinada área e eles decidiram basicamente a população decidiu raptar o filho do político angolano responsável por este ato não é e que infelizmente na altura em que isso foi na altura em que aconteceu eu tinha mais dois amigos então pronto desenrola-se tudo em torno disso e é baseado em factos verídos não isso é 2010 ninguém tinha coragem de fazer isso ah por acaso houve aí uma pergunta do pessoal trabalhou com um grande autor e era para saber o que o livro se tratava mas o Claudio já falou este sequestro é uma imaginação sua ou ocorreu com alguém imaginação só e espero que não ocorra com ninguém acho muito bom então olha já estudemos a hora foi uma conversa muito boa mais do que uma hora pessoal já sabem sigam o Claudio que há nas redes sociais já passou aí várias vezes e a mano o charalto à vontade vou mandar o charalto para a gente e para o BNA a sério nós não estamos nós não estamos de jeito nenhum contra vocês nós amamos o que vocês representam e esperamos que enquanto startups enquanto empreendedores enquanto enquanto cidadãos consigamos sentar e estabelecer coisas que vão permitir até vocês a fazer mais dinheiro porque se mais empresas entram para o online vocês tributam mais vocês fazem mais dinheiro tudo passa por vocês e conseguem ver isso e têm mais pessoas dentro do sistema bancário têm mais pessoas a trabalhar com dinheiro justo e legal e eu acho que é assim que vocês deviam olhar para nós como parceiros espero que não estejam a olhar como mais vacas para dinheiro até porque se formos vacas para dinheiro somos vacas magras acho que ninguém faz o suficiente nesse momento para representar algum tipo de necessidade de se quebrar o que já está a acontecer então sentem connosco façam isso vamos ter sessões rodas e tentar chegar sempre a um consenso em que acho que vocês só saem a ganhar se as startups estiverem aliadas a vocês no fundo é isso se não vai começar a acontecer de estarmos a ser comprados pelos Amazons da vida para depois operarmos em dólares noutro sítio quem sai a perder é sempre aqui o pessoal e agora com a DHL África e o facto da SADEC vai abrir as suas fronteiras vai não já estamos a abrir de comércio livre a concorrência connosco vai aumentar e eu acho que nós temos de estar capacitados para criar um sistema que funciona cá dentro antes que a concorrência venha nos ensinar como fazer porque se não até quem legisla vai estar a tentar vai estar a ler no mesmo ritmo que nós e eu acho que nesse momento nós temos de criar potências de verdade não potências que vão dar entrevista na Forbes ou algo assim mas potências de verdade que estão a fazer que estão a contribuir e termos leis que beneficiem a todos e que todos nunca vai ser mas ao maior número possível e que essas leis permitam as empresas realmente crescer porque se hoje eu tenho uma margem de um supermercado de 5% para distribuir produtos e a AGT me cobra 7% das minhas receitas mensais não sei exatamente o que é que se espera de nós então é muito importante que essas coisas sejam vistas e que pensem em que realmente na verdade pensem em nós isso faz sentido por exemplo sermos tributados da mesma forma que outras empresas maiores e de outros segmentos e como é que de certa forma conseguimos trabalhar juntos acho que há muita coisa que nós conseguimos dar achas que não há abertura para debate o suficiente? nunca ninguém me ligou então a comunicação é só um sentido? é sim eu trabalho lindamente com a Emis mas só e pago os impostos claro não falhas? não já paguei multa mas não falho multa bem grande então olha espero que o shoutout chegue a quem de direito vai chegar aqui em Angola chega sempre quando falas de alguém isso chega rápido até a pessoa já deve estar a ouvir chega vai chegar nós vamos vamos divulgar pessoal já sabem soba a store soba em music sigam o Claudio nas redes sociais pelo visto ele vai lançar mais livros e músicas músicas sim esse ano vão ter um álbum este ano já temos álbum lançamento é quando? eu quero ir calma vai saber ok muito fixe já sabem façam um like comentem podem sugerir novos convidados sigam a Academia nos hoje para as próximas conversas do podcast da Academia estarem on olha aqui está o nosso convidado com livro e já sabem que na próxima quarta-feira agora é semanal teremos alguém especial aqui no nosso sofá para mais uma boa conversa see you guys tchau 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 e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti